O que nós percebemos de lá pra cá, realmente é o que o pastor Michel só acabou de mencionar, que esse movimento todo sociopolítico, na verdade, ele se tornou praticamente uma religião, e há uma razão pra isso, e uma razão que agora nós entendemos, depois de ler todos esses materiais, esses livros, refletir sobre o assunto, ver a maneira como as pessoas colocavam esse assunto, as implicações, e comparando, lógico, com a Bíblia e também os escritos de Ellen White, nós percebemos que nós estávamos diante de, mais do que um movimento sociopolítico apenas, nós estávamos diante de uma religião, realmente, uma religião, hoje, é uma religião revolucionária, e eu vou explicar aqui essa ideia. Nós cremos, né, porque está lá no Apocalipse 11, pela escatologia, nós cremos que a França revolucionária, da época ali da Revolução Francesa, iria desempenhar um papel muito importante na história do mundo, tanto que Deus revelou para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, um conteúdo sobre isso, que está no capítulo 11, do Apocalipse, a besta que subiu do abismo. Então, a besta que subiu do abismo, nós cremos que se refere à França revolucionária, né, a França da época da Revolução, e esse evento, ele marcou tanto a época, que ele iria influenciar toda a história humana até o final da volta, até a volta de Jesus, praticamente. E nós percebemos o seguinte, que a Revolução Francesa, ela serviu de modelo para outros movimentos revolucionários que viriam depois, que apareceram depois. Por exemplo, o marxismo, o marxismo se inspirou praticamente na Revolução Francesa, o que nós chamamos de progressismo identitário. Na verdade, aqui é uma gama de movimentos que estão, é um leque de movimentos que estão aí dentro, né. São todos movimentos que falam sobre questão de gênero, raça, né, e raça entre aspas aí a gente coloca, identidade, esse tipo de coisa aí. São todos que estão dentro desse leque aí. E por último, eu coloco aí o ecumenismo, que é o que nós estamos falando. O ecumenismo, portanto, no nosso entendimento, é sim um movimento revolucionário. Porque esses todos os movimentos têm as mesmas características que nós encontramos na Revolução Francesa. E notem aqui uma coisa interessante, não está aqui na tela, mas eu vou mencionar para vocês, para nós que estudamos o Apocalipse. Não sei se você já percebeu o link entre o Apocalipse 11 e depois o Apocalipse 17. Ali, onde fala sobre as sete cabeças, né, da besta que iriam surgir, e nós queremos que se refere a sete reinos aí, que governaram e vão governar até a volta de Jesus. O sétimo, se eu não me engano, ele é descrito, o sétimo ou oitavo, parece, né, ele é descrito, a sétima ou oitava cabeça ali, daquela besta lá do Apocalipse 17, ela é descrita também como tendo surgido do abismo. Então, no Apocalipse, só tem dois lugares onde aparece isso. A besta subiu do abismo. Uma é no Apocalipse 11, que a gente já sabe, interpretamos como sendo a França revolucionária, na época da Revolução, e lá agora no Apocalipse 17 aparece de novo uma outra, a formação, no caso da... Quando formar ali a besta final, digamos assim, a última besta, o último poder desse mundo, que é a verdadeira Babilônia, ali diz que ela também vai subir do abismo. Então, olha a ligação, né, eu acho que tem essas mesmas características, e é por isso que todos esses movimentos revolucionários que estão aí na tela, que nós estamos mencionando, a impressão que nós temos hoje é que todos eles estão preparando o mundo justamente para essa crise final, para o aparecimento desse poder autoritário, que será a besta final do Apocalipse, né, a Babilônia, digamos assim, esses movimentos revolucionários estão preparando o caminho. Na verdade, vai ser um grande... A Babilônia será um grande movimento revolucionário. A verdade é essa. E quais são... Pode falar. Só um detalhe, se me permite aqui. É bom lembrar que, como eles se inspiram na Revolução, e a Revolução teve um papel, assim, de negação da Bíblia, de perseguição da Bíblia. Aqueles que estudaram, que estudam o capítulo 11, percebem lá que as testemunhas são mortas na praça da cidade mística chamada França, né? Então, ali, identificada com Sodoma ou Egito, né? A gente sabe que é a França. Onde o ateísmo aparece de maneira bem assintosa, né? E a depravação também ocorre ali. O casamento é minimizado, é deturpado, enfim. E a Bíblia é perseguida, é queimada. A religião é proscrita, enfim. Então, essa revolução, por mais que, politicamente, tenha tido até alguns avanços aí interessantes, mas, do ponto de vista teológico e religioso, foi um desastre total. E o interessante é que as herdeiras, os filhotes dessa revolução, né? A senhora já colocou na tela aí, eles têm a mesma, essa mesma sanha, né? De perseguição contra a religião cristã revelada, contra o teísmo bíblico. Então, eles tentam minimizar a revelação, tentam relativizar a revelação, pra abrir caminho pra outras teologias, que não são bíblicas. que são bem estranhas, na verdade, quando se leva em conta o contexto bíblico. Então, é bem interessante perceber, realmente, esse DNA revolucionário que vem lá, do grande ensaio, né? Que foi a Revolução Francesa. Eu tenho uma palestra aqui no meu canal, também, que eu quero recomendar, que é Therion. T-H-E-R-I-N, quer dizer besta, né? Em grego, Therion. Em que eu analiso as três bestas do Apocalipse. Fico com o convite aí pra você, a besta do mar, da terra e a besta do abismo, que é essa que estamos mencionando agora, nesse momento. Exato, pastor Michel. Se o que você falou aí, acabou de mencionar, faz parte aqui dessas características em comum que nós encontramos desses movimentos revolucionários com a Revolução Francesa. Em primeiro lugar, como você acabou de mencionar aí, eles tinham essa característica. Tanto lá na França, a França tentou matar a Bíblia, o Apocalipse diz que a besta do abismo subiu, e iria matar as duas testemunhas que nós cremos que se refere justamente à palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. João 5,39, deixa claro, Jesus falou que as escrituras testificam de mim. E ali, testificam é o mesmo verbo de testemunhar. É o verbo grego martírium, tá? É testemunhar. Então, a Bíblia, as escrituras, é que são as testemunhas verdadeiras de Deus. Em segundo plano, nós também aplicamos as testemunhas como sendo os próprios cristãos também. Também tem essa segunda aplicação. Mas, em primeiro lugar, com certeza, são as escrituras. E a Revolução Francesa tentou matar. Matar em que sentido? Mataram a visão de mundo, a cosmovisão apresentada pela Bíblia, mas, na Revolução, eles mataram o próprio texto impresso, a própria Bíblia. Queimaram um monte de Bíblias em praça pública, como símbolo da rejeição absoluta da palavra de Deus. Os movimentos revolucionários atuais também fazem a mesma coisa. Eles não queimam Bíblia na praça pública, mas eles o quê? Eles rejeitam abertamente, ou então usam o artifício de desconstruir. A gente conhece bem essa palavrinha hoje, né? Esse verbo aí, desconstruir. É você tentar pegar justamente um conteúdo, alguns conceitos, e fazer com que eles percam o seu sentido literal, o seu sentido primário, e passem a significar outras coisas, ou então percam o próprio sentido em si. Então, isso é desconstruir. Rejeitar ou desconstruir a visão de mundo teísta, a visão da Bíblia. Então, tudo que envolve lá a criação, a queda, o casamento heterossexual, tudo isso hoje é rejeitado absolutamente, ou desconstruído, por esses movimentos revolucionários. Então, eles têm esse algo em comum. Outra coisa, outro ponto, estabelecer uma nova causa para a queda. O que significa isso? É que dentro do teísmo bíblico, da mensagem bíblica, a principal razão para a queda é o pecado. O pecado é o grande problema do mundo, e é esse maior problema que nós tentamos trazer uma solução. A solução da Bíblia é o Evangelho. A solução da Bíblia é o sangue de Cristo, a reconciliação com Cristo. Essa é a solução. Mas, para esses movimentos revolucionários, eles fazem assim, de uma forma muito sutil, eles colocam, no lugar do pecado, eles colocam, geralmente, um problema social. Eles elegem um problema social favorito, cada movimento tem o seu, ou então, às vezes, uma instituição social também, como, às vezes, o exemplo aqui é o casamento, o casamento heterossexual. Então, eles pegam uma dessas coisas e eles transformam isso como se fosse o maior problema do mundo. É o problema número um que deve ser resolvido. Então, é um problema social que passa a ser, na verdade, como se fosse a causa da queda do homem. E é lógico que, falando isso aqui, a gente não quer dizer que nós não somos sensíveis a problemas sociais. Não é isso. A gente sabe que existem problemas sociais e, na palavra de Deus, nós encontramos, com certeza, motivação, orientação, para tentarmos ajudar a resolver esses problemas, para tentarmos melhorar a situação desse mundo, sem dúvida alguma. Porém, nós entendemos que não podemos mudar uma coisa pela outra. Nós não podemos colocar no lugar do pecado, que é o principal problema desse mundo, colocarmos um problema social. Seja ele o machismo, seja ele, talvez, o racismo, seja, como eu mencionei, a propriedade privada. Alguns acham que esse é o grande problema do mundo. Enfim, você arrumar uma situação social para transformá-la no maior problema do mundo não resolve o problema. Na verdade, o que faz é o seguinte, é que muda a identidade religiosa. E é essa a nossa preocupação, que quando a gente dá margem a esse tipo de pensamento, a identidade da Bíblia é mudada, a identidade do cristão é mudada. Aí nós temos que ter cuidado com isso. Além disso, tem o fator também da salvação. Fala, pastor. Quando você minimiza o problema real, que é o pecado, quando você o transforma numa questão social, o próprio Cristo, veja as implicações teológicas disso, o próprio Cristo, ele passa a não ser mais o redentor do mundo. Porque o problema real é a invasão, de repente, de um império como o romano, é a injustiça social, são as desigualdades. Então, Jesus, como muitos da teologia da libertação já encaram, ele é apenas um revolucionário, morreu por uma causa política, e não para perdoar os pecados da humanidade, e não para nos oferecer a solução real para o âmago do problema humano, que é o pecado. Então, veja como as coisas estão dobrando, e como causas têm consequências, ideias têm consequências. Jesus é redentor, ou ele é um revolucionário? Depende da sua cosmovisão, depende da forma como você encara essa teologia da queda, do pecado. Exato. E como eu vou falar daqui a pouco aqui, vamos adiantar já aqui, todos esses movimentos revolucionários, eles estão, em certo sentido, agora influenciando as igrejas cristãs. Então, é o caso, por exemplo, aqui de teologia da libertação, tem o evangelho social, temos aí a... já teve o caso de ter a teologia do negro, dentro das igrejas, principalmente lá nos Estados Unidos, teologia feminista, muito forte hoje, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o que mais? Temos agora a teologia queer, temos agora a teologia, a ecoteologia também, todas essas teologias, elas beberam na fonte desses movimentos revolucionários, e agora estão tentando adaptar essas ideias dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã. E aí é o problema, que uma vez feito isso, acontece um sincretismo, e o resultado é um outro evangelho. Então, a identidade do cristianismo se perde nisso aí. Então, esse é o ponto que nós estamos levantando. Essa é a preocupação, que todos têm que estar atentos a isso, e não se deixar levar por essas ideias revolucionárias aí. Porque isso, sim, altera a mensagem da Bíblia, com certeza. Você vê aí, mexe na cosmovisão teísta, então, mexe num conceito, já afeta o outro, já afeta mais um terceiro, e logo, logo, vai desmoronando tudo, né? Então, é exatamente isso aí. E, pastor, só um detalhe mais. Essas teologias aí, identitárias, elas nascem, né? Mais uma vez, é bom a gente colocar isso aqui, deixar claro, elas nascem de problemas reais. Não estamos negando aqui que o racismo não exista, que a degradação do meio ambiente exista, né? Que o sexismo também, enfim, são problemas reais. Só que a resposta para eles não precisava passar por uma negação da revelação. O que essas teologias identitárias têm em comum, incluindo a ecoteologia, é uma negação da crença fundamental número um adventista, que é bíblica, né? De que toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, são ali a palavra de Deus, infalível, inspirada, dada por revelação. Todas essas teologias negam aquilo que compõe a essência de um cristão adventista, que é a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Na ótica desse pessoal, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou talvez, no máximo, seja a palavra de homens que andaram com Deus. Então, a Bíblia é encarada do ponto de vista mais literário, e não como uma revelação real do Espírito Santo, né? Ali, até o Pinesstós, aquele soprar, aquele processo em que Deus dá as ideias, e de modo que aquilo que foi escrito é a palavra de Deus em linguagem humana. E isso é desfigurado por essas teologias identitárias. Então, a ecoteologia que agora está mais na moda, e aí nós vamos começando de novo a trazer de volta aqui a nossa conversa para o que é o tema de hoje, ecumenismo, ecoteologia, mas foi interessante, o pastor Santelli está pintando todo um cenário mais amplo para você entender que, na verdade, estamos de novo às voltas com uma revolução, uma revolução que tem agora o ambientalismo como bandeira. Eu posso falar um pouquinho mais de cátedra, porque eu vivi nos anos 80 ali, como católico que fui, líder católico, a chamada teologia da libertação, e nós tínhamos alguns ideólogos ali como Frei Beto, Leonardo Boff, que agora também tem sido bastante comentado, só que naquela época a teologia da libertação ainda não tinha se voltado para o ambientalismo, era mais focada mesmo nos pobres, nas causas, nas lutas sociais, e essa era desigualdade social. Desigualdade social, por isso que ela foi muito forte na América Latina, na América do Sul, onde realmente a desigualdade é bastante acentuada, sempre foi, infelizmente. Então, Leonardo Boff, nós liamos os textos dele, enfim, era o nosso teólogo. Anos depois, já como adventista, eu vejo, então, uma mudança de paradigma, não de paradigma, porque, na verdade, continua sendo a teologia da libertação. Ele é um grande ideólogo dessa teologia. Mas, assim, o proletário que antes era o pobre, agora passa a ser a terra inteira. Então, a causa agora é muito mais ampla. Não é só salvar, não é uma opção preferencial pelos pobres, como nós ouvíamos muito naquela época. Agora, a opção preferencial é pela terra, pelo planeta, por Gaia. Então, eu vejo agora um Leonardo Boff mais místico. Eu assisti alguns vídeos e palestras dele aqui mais recentemente, e eu fiquei espantado com alguns termos, algumas expressões, algumas ideias, é uma defesa bastante clara do panenteísmo. Tem diferenças em relação com o panteísmo, em que Deus é tudo, está em tudo, mas o panenteísmo também é um tipo de paganismo, aí um pouquinho mais disfarçado, mas essa é a defesa, e a Bíblia não é mais a base da revelação, dos valores e princípios, ela tem que ser atualizada, desconstruída, muitas vezes, reinterpretada, e isso eu vejo com bastante espanto. Então, repito e fecho aqui a questão. Teologias que nascem de anseios reais, de problemas reais, mas que infelizmente abraçam uma teologia que nega a revelação, e isso está na base do adventismo. Nós não podemos negar esse tipo de coisa, por isso que o nosso ambientalismo, ele tem que nascer da Bíblia, de nossa cosmovisão criacionista, de nosso conceito de mordomia, e não dessas teologias que não tem nada que ver realmente com a nossa visão de mundo criacionista, bíblica, adventista. Exatamente, esse é o ponto que nós temos tocado, Michelson, pastor Michelson, até você mencionou aí a diferença entre panteísmo e pananteísmo. Então, o panteísmo, ele, quando você crê que Deus está em tudo, e tudo é Deus, pela consequência, o pananteísmo muda a segunda parte da equação, você crê que Deus está em tudo, mas tudo não é Deus, só muda essa parte, então, é uma forma de paganismo do mesmo jeito, é só uma vertente diferente, um ramo diferente, que é o caso desse teólogo que você citou esse expoente que praticamente guiou toda a teologia da libertação e agora está como guru também da ecoteologia. Então, é isso, só reforçando aqui, mais uma vez, nós sabemos que existem problemas sociais no mundo e que o cristão precisa, com a sua influência e a sua estrutura e o poder do Espírito Santo, ele precisa agir para minimizar esses problemas e resolver até onde for possível os problemas sociais. Ninguém deve tampar os olhos para isso, não é isso que nós estamos defendendo aqui, de forma alguma, nunca foi. Simplesmente estamos separando alhos de bugalhos, como diz, uma coisa é uma coisa, a gente tem que ser cristão e temos que ajudar o máximo a resolver os problemas desse mundo. Mas lembre-se, o principal problema que o cristianismo vem resolver se chama pecado e está na essência do coração humano. É isso, a gente não pode mudar isso, a partir do momento que você muda e coloca um problema social no lugar, seja ele qual for que você achar que é o pior de todos, não importa, você está alterando o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo do evangelho, você tem um outro evangelho e é o caso aqui justamente dessa doutrina que eu ia mostrar aqui agora, o ponto número 4 que eu falei, 3 aliás, incomum da Revolução Francesa com esses movimentos revolucionários é que eles acabam estabelecendo um novo tipo de salvação, por quê? Na Revolução Francesa uma das principais palavras que você encontra nos documentos da Revolução é a palavra regeneração, eles falavam muito isso, vamos regenerar a sociedade, a sociedade precisa ser regenerada, esse é o caminho da regeneração, então, isso aí não sou eu que estou falando, um dos livros que eu menciono aí na bibliografia é que tem essa informação muito interessante e regeneração e restauração é a palavra de ordem para os movimentos sociais, eles querem restaurar a sociedade, transformar a sociedade num paraíso, isso não teria problema se não fosse o caminho escolhido para isso e lógico, vejam como é bem sutil essa mudança, restaurar a sociedade normalmente antes de restaurar o próprio indivíduo e aí é onde há uma mudança também de conceito em relação ao cristianismo porque o cristianismo propõe primeiro a mudança do indivíduo, transformação no interior, no seu coração, para depois mudar a sociedade e os movimentos revolucionários fazem o inverso, eles querem primeiro mudar a sociedade sem necessariamente a mudança do próprio indivíduo, então isso aconteceu na Revolução Francesa e isso está acontecendo também agora dentro desses movimentos aí, inclusive do ecumenismo, como nós chamamos aqui. E por fim, o pastor Michelson também tocou nesse assunto aqui, foi bem apropriado ele já ter falado, que é a mudança sutil da fonte de autoridade. Lá na Revolução Francesa, quando eles queimaram a palavra de Deus, eles mataram as testemunhas, o antigo e novo testamento, eles tinham que colocar alguma coisa no lugar e lá foi proposto colocar a razão, tanto é que eles criaram lá um monumento para exaltar a razão, como se fosse uma deusa, a razão. Por quê? Porque quando você tira a palavra de Deus como fonte de autoridade, você tem que colocar outra coisa. Lá foi a razão. aqui, nesses movimentos que nós estamos citando aí, todos os movimentos revolucionários, eles acabam sutilmente alterando isso também. Tira a palavra de Deus de lado, desconstrói, mata, rejeita e no lugar sempre vai ter que ter alguma coisa, ou a razão, ou às vezes é a ciência, eu menciono aí quais são as principais, às vezes é a tradição, ou às vezes é a cultura, ou até a experiência pessoal. Essa experiência pessoal é muito forte, tem várias teologias aí que são inspiradas em movimentos revolucionários que tiram a palavra de Deus de lado e colocam a própria experiência como fonte maior de autoridade. quer dizer assim, se para na hora de interpretar a Bíblia, a Bíblia tem que dizer aquilo que tem a ver com a minha experiência. Se ela não disser aquilo que tem a ver com a minha experiência, então eu não aceito a Bíblia. é assim que eles estão tratando em muitos movimentos inspirados em movimentos revolucionários. Então isso é um problema. Percebe que esse quadro aqui, pastor Michelson, esses quatro itens aqui que tem em comum os movimentos revolucionários e a Revolução Francesa são suficientes para a gente enxergar que nós estamos diante de realmente de uma preocupação, de um problema. Se nós como cristãos aceitamos isso, nós alteramos o DNA, a identidade da nossa crença, sem dúvida alguma. Pode falar. Só um detalhe aqui para não ficar dúvida, quando você menciona a ciência, se ainda fosse a verdadeira ciência, aquela que está em conformidade com a revelação, com a Bíblia, mas muitas vezes são modelos, são hipóteses, cenários, científicos, talvez, que são apresentados como conclusivos, e não é o caso. Então, quando a razão lá é colocada em lugar da Bíblia, mas que razão é essa? Que pressupostos eles têm? É bom destacar isso, que existe a verdadeira ciência, aquela que é a criação divina, e a filosofia humana, que às vezes posa de ciência, mas não é. Exato. Na verdade, todos nós reconhecemos todas essas fontes de autoridade. Para nós, a ciência também é fonte de autoridade, a razão, a tradição tem o seu lugar, a cultura, a experiência pessoal, tudo isso pode ser fonte de autoridade, só que, para nós, cristãos protestantes, tudo isso está subordinado à palavra de Deus. A palavra de Deus sempre tem a palavra final. Você vai provar tudo pela palavra de Deus. Então, o que os movimentos revolucionários fazem, eles invertem essa pirâmide. Então, a palavra de Deus passa a ser mais um apenas, quando muito, e outras fontes adquirem o primeiro lugar. No caso da ciência, sim. Logicamente, a ciência, mesmo ela sendo a verdadeira ou a falsa ciência, em nenhum momento ela pode assumir o primeiro lugar. Até porque a gente entende que, quando é a verdadeira ciência, ela está de acordo com a palavra de Deus, porque o autor é o mesmo. O autor da verdadeira ciência e o autor da Bíblia é o mesmo. Então, vão entrar em acordo, logicamente. Curioso é que, nesta época de ressignificação de palavras e conceitos, aqueles que se pautam pela Bíblia e a têm como suprema regra de fé e prática passam a ser chamados pejorativamente de fundamentalistas. Então, alguns já estão tentando blindar a discussão, tentando colocar num gueto cultural os que se pautam pela Bíblia e, de alguma forma, acabam, mesmo sem querer, condenando aqueles que se dizem cristãos, mas colocam como fonte de autoridade outras coisas, outras ideias que não a Bíblia. e, de alguma forma, que se dizem cristãos, que se dizem cristãos, que se dizem cristãos, Obrigado.